Música Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? E abriu um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estágio E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo que deve começar já já Dentro de alguns poucos minutos vamos conhecer as escalações Na arquibancada aparece um mar azul granado A torcida não para de cantar Este é o clima hoje aqui no Camp Nou Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado Então de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas Este é um jogo mais solto, um jogo mais leve Um festival de gozo para você na carreira Passou, passou, passou Passou, passou A bola está em jogo O Lukaku é o nome Só com esse nome já mete medo no adversário Dentro da área, pela velocidade, qualidade e frieza para fazer gol Ele é o cara Acho que a defesa, o adversário concorda com você Ganhou por cima de cabeça Mas a cabeçada Errada Estava até o técnico e o massagista dentro da área Eles perderam o gol Agora é com o Marcial A medida de bola Foi bem ali na defesa Jogou Acabou o gol Rápido demais e perdeu o gol One mark Não pensou duas vezes para bater em gol Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele Tão livre, tão desmarcado Tentou a bola enfiada Olha o chute Era uma bola bem difícil Subiu e meteu a cara Cabeça na bola Jack Pitch Alcon Tentou ali por entre os adversários E agora O que é que eu faço? Está em boa posição para receber Acho que é a bola dentro Arriscou Tentar levar o time para o ataque Lukaku Que categoria no passe Darmian Boa bola Marcial Veta novamente Que beleza Claro Tentou Amor we kommen Vamos, vamos, vamos Five de Roo Tentou ali Tentou ali Obrigado. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Tentou achar o companheiro ali na ponta. O Barcelona não pode se desestabilizar. Tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente. Agora não precisa nem esperar o replay. O pênalti foi paro. E é pênalti! Que beleza, hein? Opa, na verdade, tudo e todo o time. Os caras tavam na cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a consciência sem fazer a volta. GOOOOOOOL! Com calma, para ampliar a vantagem. Vamos ver o que ele pretende com esta alteração. Colou bem o lance, mas passou mal a bola. Deixou que saiu bem. Agora foi mal o ponto. A medida de bola. Olha o cruzamento. O Barcelona colocou o sangue novo em campo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que passeio do time hoje! GOOOOOOOL! E closing! Mais uma alteração, ele não para Temos outra troca Dembélé Dembélé Vem com tudo pela direita Dembélé cruza Messi Tentou jogar dentro da área Procurou o lado do campo Foi do jeito que deu Vai passar pulando ali pela direita O Tinho cruza Salve o lado do lado Gol Vai passar pulando ali pela direita A defesa conseguiu afastar. Fim do jogo. E hoje eles não podem reclamar de ninguém, porque o time não jogou nada. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Aquela velha história de um grande treinador. O time estava muito preocupado com a torcida mais do que com os adversários e acabou perdendo o jogo. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.